eu fiquei brincando foi no banheiro fazer cocô nem avisou e eu preso nesse menu aqui sem sem botão para sair de uma tela de longe e eu fiquei preso de amanhã o polímero fiquei preso lá no escala força barra agora com arma que imita armado do futuro para ver se vende blueprint quando de garruxa velha bando de garruxa velha del rei ligado garruxa velha del rei ligado minhas garruxa velha polida eu vou polir elas no final de semana só para isso que serve para botar no quadro de exposição del rei ligado garruxa velha terminou o final de semana eu consegui conseguir que gostosa que gostosinha foi difícil mas eu consegui e aí para onde vamos da bala o que o que ou que ou ah 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 Porra, eu devia ter ido lá naquela pá. Agora eu peguei a prática. Já tem dinheiro. Caralho. Meu coisa já tá travando direto. Aí tu olha que é uma arma em pé bonitinha e escopeta. Parece que é alguma arma né. Ou eles nerfaram muito escopeta. Eu ando até meio chateado. Aí, aqui ó. Vamo pra aqui galera. Tô indo aí hein. Peguei caixa de munição e tudo. Fez loot. Cadê um rapel? Arruamento indo pra sua direção. Boa. Aqui ó. Vai comprar o que? Caixa ou vant? Acho que dá pra comprar os dois cara. Comprei uma caixa hein. Eu vou comprar um vant então. Ah. Cadê o Dindy? Claro tá na promoção né. Vamo ali nos cara? Onde é os cara? Onde é os cara? Uau. Ah é aqui? O pessoal do... Pessoal do... Do glitch? A gente. Não sei se para hein. Não sei se para hein. Tem combustível. Voltando pra Régua CT. Onde é que está chegando? E os bem? Um já? Onde é? 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 Ah, não acredito. Aí, Lincoln. Calma aí, calma aí. Eu tô no térreo, isso. Caralho. Matou ele? Matou ele? Caralho. Alô, troca em cima. Tá descendo a imagem. Guilherme, tá aí, Guilherme? Tá descendo, Guilherme, tem outro. Desceu, desceu um inquieto. Você vai de volta na linha de frente. Vai pegar ele. Eu peguei. Eu peguei. Cadê o Roberto? Cadê o Roberto que não assistia essa? Porra, eu tô morto. Eu tô demorando pra chegar. Ah, por que que ele não faz esse Sparkour, mano? Aí em cima, vira Guilherme, vira atrás você. Ah, eu não vi. Se ele tivesse morrido, deu eu eliminado. Ele tá na caixa, ele tá na escada. Tá na escada, mirando aí pra quem desce daí. Não vi. Fica de cara. Acho que a gente matou todo mundo, hein? Cadê, cadê? Cadê? Cadê o cara, mano? Matamos, matamos. Matou um, eu peguei o outro. Matou com bomba. É. Matou com bomba? Então pegou nele. Fudeu, otário. Então eu peguei sem tax. ele me deu então cara vamos lá na casa vou pegar um coletão aqui ó ali na rua tem muito em seringa aí ó e deu foi sorte um inimigo ativo e depois só acho que é rapaziada foi eu vou subir a nossa caixa lá tem gente vamos lá então tem máscara aí eu não vi máscara não tem máscara aí que eu peguei já botou a cara o mesmo time ela de mesmo time em avança muito não ali com cuidado deixa eu pegar uma posição primeiro aí ó a nossa caixa a porra é essa também tirando porra e aí cadê o Fabiano no filho tá aqui porra o cara tá entrando tudo numa tira Ele tá na reta certinha dos caras, eu nem atirei nos caras achando que era o Fabiana Ah não, cara, é um sortudo, velho Vida da puta Cadê eles? Ali eu já morri, tá subindo a rua Só uma sancelão, filho da puta do cara Ué, fala porra, é boneco, coisa, vai chamar Tá vindo aqui, pegar, 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 pô, vamos fazer selfie antes, vamos se preparar, vamos se preparar Aqui em cima, vamos se preparar antes Ah, tem um selfie aqui, Roberto, aqui comigo Aqui tem um cara aqui comigo Aqui não tem dinheiro, alguém tem? Compre a máscara pra mim, plate, se puder Comprei tudo aí E tem 300 Comprei colete também, coisa pra caraca Ok, tem dois ataques aí Ah, acabou Não tô vendo ataque não Não? Engraçado Se liga que onde eu marquei Ali ele na loja, na loja Alvo marcado, anda Aqui é 23, ataque é caminho Filha da puta do cara É isso time Tem mais, hein Tem, tá lá embaixo Isso fugiu Ó, vai querer voltar Não deixa não, hein Ó, tem um cara na casinha ali, mano Era anel Não, porra Como é que o jogo me deixa fazer isso, cara? Caralho, que jogo escroto Jogo escroto Ó, lá tá cheio Porra, mano Como é que o cara Eu ia jogar ataque lá nos caras O ataque bate no poste, mano Ridículo, ridículo, ridículo Esse jogo é ridículo Ó, um pouco baixo, cara Não, por aqui, pela tele Cara, vou jogar caixa munição aqui Tá Isso Tem outro Dois derrubado Eu vou avançar Que bala Tá indo Já fui Vamos Tá aqui munição aqui, mano Tá sem bala, ô Grimo? Não Caralho, top demais É isso, Grimo Tu derrubou um Eu derrubei o outro Na hora Ah, é que o cara tá colado com a gente Ou então é térreo Porra, é que o cara tá saindo? É aqui, é aqui Como que o cara tá saindo? Meu, mano Ali, ó Isso Ali em cima era tenda 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 Ali, ó É, tá tendo aí, tá tendo aí Ah, não O outro me pegou aqui Peraí, já Calma aí, Grimo Tenta sobreviver Tá aí em cima Tá ali em cima Tá ali em cima Tenda 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 Ah, mano Tem um aqui embaixo, ó Tem um aqui embaixo Tá vindo aqui em mim Tá vindo aqui em mim Mira pra mim Mira pra mim Mira pra mim, Roberto Aaaaaaaaaa Aqui Já comprou? Ah, não Ah, não só da bala como essa h4 é um lixo 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 que nem queimar roupa mata o cara mano pra onde vão as balas dessa porra queimar roupa porra vão aí mano aí eu tinha deletado ele eu tenho que dar a primeira bala correr atrás do cara da segunda bala na terceira rajada o cara dele é o mano valeu parou eu vou também porra aí deu uma chance para ela não mas ela não vence não vence de longe agora contou caralho será que contaria se tu não tivesse esperando não contaria né